E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem? E já vamos iniciar o nosso vídeo falando um pouquinho de Dona Sueli. Quem lembra da Dona Esmeralda, né? Dona Esmeralda deixou um jargão. Que veinha de sorte sou eu! E agora, Dona Sueli. Que mulherzinha de sorte, né? Ela já chegou aqui na plataforma, aliás, no canal de Eliseu, né? Já chegou ganhando o carinho de todo mundo. Todo mundo ali muito feliz com a Dona Sueli. Todo mundo desejando boas-vindas, né? Então, muita gente agarrou a Dona Sueli com força. Abraçaram a causa dela com força. Mas eu quero dizer que dá pra entender por que isso. Porque todo mundo percebeu que Dona Sueli é uma mulher verdadeira. É uma mulher que representa as mulheres brasileiras, né? É a mulher que não tem medo de enfrentar a dificuldade pra defender aquilo que é seu. E a maior defesa dela é o quê? Os filhos, né, pessoal? Com certeza, ela jamais queria viver um relacionamento abusivo pra não trazer problema pros filhos dela. Mas que esse menino bonito, né? Inteligente, sorridente, tranquilo. Nem parece que passa por problemas. Por quê? Porque a mãe é sábia. Antes mesmo de fazer um rombo ali no coraçãozinho, na cabeça das crianças, ela deu o seu jeito de cair fora. Mas olha, o que eu quero dizer é algo sobre a Dona Sueli ali no canal, né? Vocês viram que ela pediu a Eliseu? Ela não pediu. Eliseu que perguntou, né? O que ela gostaria de ganhar? Ela disse uma cama. Mas Eliseu acabou levando ela na loja e fez o quê? Comprou a cama das melhores, comprou o fogão, comprou o ventilador. E que cuidado, né, pessoal? Muito cuidado, muito carinho. E ela chorou bastante, né? Mas, de repente, Eliseu chega, ajuda a montar a casa, o ventilador, colocar as coisas no lugar. E, de repente, Eliseu vai despedir. Olha que Eliseu, acho que nem banho estava tomando, como diz ele, 48 horas na cidade da Dona Sueli. Mas, eu acredito que, hoje, ele foi embora para a cidade dele. E, de repente, ele diz para a Dona Sueli. Quem assistiu, viu que ele falou, estou indo embora, mas eu, quando voltar aqui, eu vou voltar com novidades. Vocês viram a carinha da Dona Sueli? Ela nem acredita. Pois é. Mesmo não acreditando, ela ficou surpresa hoje, quando ganhou a cama, o fogão, o ventilador. E, mais, duas redes para as crianças. Que alegria, né? Muito bom saber que essa família chegou aqui, sendo abraçada por todos vocês. Porque muita gente que está aplaudindo esse novo fato aí, no canal de Eliseu. Ela já chegou viralizando. Eu lembro do Sr. Francivaldo, quando ele chegou aqui, né? Ele chegou e a coisa aconteceu. Viralizou. Todo mundo abraçou a causa do Sr. Francivaldo. E eu continuo abraçando ainda. Mas, a Dona Sueli, então, chegou chegando. E ela está de parabéns. Porque, quando o povo abraça, é porque realmente vai valer a pena. Eu tenho certeza que a Dona Sueli é a pessoa que vai dar prazer aqui no canal. E, por isso, eu tenho certeza que a mudança dela, a tomada de decisão dela, foi benéfica. E Deus vai operar na vida dela de tal maneira, que ela só vai ter alegrias. E aquelas crianças também. Isso é lindo, maravilhoso, né? É o meu conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até.